O Governo está a fazer do Serviço Nacional de Saúde um problema e está o SNS a rebentar autenticamente pelas costuras. Constata-se desde há meses, nomeadamente, uma ruptura do Sistema Nacional de Saúde e o caso do Hospital de São João foi paradigmático, disso mesmo, que ouvimos na última semana. O caso do Algarve é gravíssimo, temos uma zona turística da maior relevância para todos nós e para a economia portuguesa, em que o Centro Hospitalar do Algarve diz que necessita urgentemente profissionais de saúde para a época de verão e não os tem. São os Institutos Portugueses de Oncologia que alertam para a falta de pessoal e para as dificuldades em recortar pessoal especializado. É o Centro Hospitalar de Aveiro que desmantelou várias áreas médicas e que não tem serviços essenciais à sua população, basta lembrar o caso da hematologia. E temos focos de contaminação que minam o SNS e que estão a lastrar-se por todo o país. O Governo não para de atirar os profissionais contra os profissionais e fez uma portaria que permite o encerramento de variedíssimos serviços a nível nacional, que diz que não é para aplicar, mas que não revoga. Fez outra portaria que obriga médicos a fazer medicina de trabalho sem estarem habilitados. E ainda fez uma lei da rolha, travestida de código de ética, com vista a silenciar todos os profissionais de saúde. O Primeiro-Ministro, na última semana, disse no Parlamento que os profissionais do Hospital de São João são excelentes, que tinham toda a razão, mas não tirou as conclusões adequadas. Aliás, o que fez na sexta-feira passada foi tirar a confiança ao seu Ministro da Saúde. A consequência deste problema no Hospital de São João, que teve, diga-se, um mérito, foi tornar claro aos olhos todos que o atual estado de coisas na saúde não pode continuar. Há meses que foi anunciado um orçamento retificativo e nada. E dizer-vos, por último, que o Governo não se pode, não deve, esconder-se atrás de portarias e despachos e que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a degradar-se, os serviços públicos de saúde tem vindo a degradar-se e o Ministro, seguindo a posição do Partido Socialista, falou em separação de águas, mas de caminho já não temos águas para separar, porque temos serviços públicos de saúde a mirrar, a desaparecer e serviços privados de saúde a crescer. Portanto, está a haver uma destruição progressiva do Serviço Público de Saúde e Universal para todos os portugueses e é preciso estancar esta hemorragia.